Se vale a pena atirar uma vez, provavelmente vale a pena atirar um bocado. Vencedores não se agacham. Só preciso mirar na direção certa. Às vezes, o poder de fogo é maior que o esquadrão. Capacete? Pra quê? O poder de fogo é maior que o esquadrão. Sua torre foi destruída. Vitória!